Olá pra você que nos acompanha pela TV Três Fronteiras, canal 7.1, levando aí mais qualidade de áudio e também de vídeo aí pelo conforto da sua casa, né, através da TV aberta. Hoje no Jornal do Vale, nós vamos mostrar como foi os destaques da sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Nanuque, realizada ontem à noite. Vamos mostrar também que o menor apontado como autor de homicídio contra barbeiro, que aconteceu em julho do ano passado no centro de Nanuque, fugiu do sistema socioeducativo em Teoflotone. Polícia prende quatro suspeitos de uma tentativa de homicídio em montanha no Espírito Santo e ainda em Nova Venecia, foragido com condenação por homicídio e tráfico de drogas, foi preso pela polícia. Policiais civis de Nova Viçosa e Caravelas prenderam o autor de arrombamento e recuperaram o produto do furto e vejam também como foi a caminhada dos alunos, né, da Escola Adventista aqui pelo entorno, né, do centro da cidade. O Jornal do Vale começa agora. A gente abre o Jornal do Vale de hoje mostrando como foi a caminhada realizada com os alunos da Escola Adventista aqui no centro de Nanuque. Empolgados e acompanhados pelo professor de educação física, os alunos da Escola Adventista de Nanuque fizeram uma caminhada pelas ruas da cidade. No trajeto, conheceram vários pontos da cidade, entre eles o quartel da 24ª Companhia de Polícia Militar Independente de Nanuque. O objetivo foi de conhecer melhor a cidade e o principal, incentivar a prática esportiva, desenvolvendo nas crianças o gosto pelas caminhadas. Hoje realizamos uma caminhada com nossos alunos para poder incentivar eles a fazer esporte desde novos, né, porque hoje o esporte e a atividade física, ela melhora, sabemos que melhora a qualidade de vida, nos traz muitos benefícios para a nossa saúde. Então, fizemos essa caminhada com esse intuito, incentivar nossos alunos desde cedo a praticar exercício físico. Vamos agora às manchetes que são destaque nos principais jornais do país. Jornal Estado de Minas. Atlético sofre com expulsão de Hulk e leva 4 a 0 do Palmeiras. Além dos desfalques, Galo perdeu Hulk no primeiro tempo e não conseguiu superar adversidades em um jogo movimentado pelo brasileiro. Jornal Hoje em Dia. Com Hulk e Paulinho expulsos, Atlético sente desfalques e é goleado pelo Palmeiras na Arena MRV. Equipe sentiu bastante a expulsão do Hulk no primeiro tempo. Jornal Folha Vitória. Estado de saúde de motoboy se agrava e protocolo de morte cerebral é indicado. A informação foi confirmada pela tia da vítima, que relatou que Glênio Alves foi arremessado da terceira ponte em um acidente e passou por exames. Jornal Tribuna da Bahia. Vereador do PT que subiu em palanque de Bruno diz não ser inimigo do prefeito. Vereador do PT, Tiago Ferreira, considerado oposição em Salvador, participou na semana passada de uma agenda de Bruno Reis. Jornal Globo. De Odebrecht a Cabral, decisões de Toffoli no STF, favorece 115 alvos da Lava Jata em um ano. Magistrada ampliou o histórico de derrotas recentes. A maior operação de combate à corrupção do país. A polícia prendeu quatro suspeitos de uma tentativa de homicídio ocorrida no mês passado em Montanha, no Espírito Santo. Veja os detalhes. A operação foi conjunta entre policiais civis da Delegacia de Polícia Civil de Montanha e Polícia Militar. O objetivo foi de prender quatro suspeitos de uma tentativa de homicídio ocorrida no mês passado no centro de Montanha. Os quatro suspeitos foram presos, sendo um deles preso aqui na cidade de Nanuque. O veículo utilizado no crime também foi apreendido. Com um dos suspeitos, os policiais ainda encontraram drogas. Ele foi atuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Confira agora como está cotado o dólar para o dia de hoje. O dólar comercial está cotado hoje a R$ 5,42. O dólar turismo, R$ 5,62. O euro, R$ 5,81. O grama do ouro, R$ 402,40. O bitcoin, R$ 358.159,71. No próximo bloco, você confere os destaques da sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Nanuque e ainda policiais civis de Nova Viçosa e Caravelas prenderam o autor de arrombamento e recuperaram o produto do furto. O Jornal do Vale volta logo após o intervalo. O estúdio Gilmar Ré é referência no quesito beleza e modernidade. Gilmar é especialista em visagismo e colorimetria, que garante uma transformação através de análise criteriosa. No corpo do cliente, altura, profissão, cor da pele, evidenciando o que há de mais bonito. No estúdio Gilmar Ré, você encontra todos os serviços oferecidos em um salão de beleza com o diferencial do profissional visagista. Agende seu horário através do telefone 339-844-355-322 e descubra o que há de mais lindo em você. Que a Nanuque Telecom é o melhor provedor de internet, você já sabe. Aqui os planos de internet são feitos sob medida para sua necessidade. Planos de 35 a 300 mega. Nanuque Telecom. Aqui sua Netflix não trava. Seu jogo fica sem lag e sua experiência com ultra velocidade será de verdade. Experimente o novo. Nanuque Telecom. Internet como internet deve ser. A Dinheiro Fácil está há quase 20 anos no mercado, oferecendo crédito para aposentados, pensionistas, funcionários públicos, estaduais e federais. E agora também está atendendo quem não recebe 13º, os beneficiários do BPC Loas. Com um atendimento rápido e seguro, a Dinheiro Fácil oferece as melhores taxas do mercado, sem cobrança de tarifas e seguros. Dinheiro Fácil fica em frente à rodoviária de Nanuque. O telefone é 339-8758-8858. Academia Ironman. Tradição e compromisso. Aliados para melhorar sua qualidade de vida. Uma estrutura moderna e completa para te ajudar no desenvolvimento do seu projeto pessoal e alcançar seus objetivos. Na Academia Ironman, você encontra equipamentos modernos e profissionais qualificados. É hora de você cuidar do seu futuro e mudar de vida. Vem para a Academia Ironman. Fica na rua Itambacuri, o número 460 no... Para nós do Cicobi, tornar o mundo melhor não é só um desejo. É uma escolha que fazemos diariamente. Por isso, cada decisão nossa hoje é também um compromisso com o futuro sustentável. E é assim, cooperando com o amanhã e sempre perto de você, que decidimos nos comprometer ainda mais. Com a vida financeira mais justa. Com as pessoas e suas comunidades. E com o meio ambiente mais equilibrado. Vem com a gente. Vamos fazer ainda mais pela sustentabilidade. Conheça os nossos sete compromissos em sicobi.com.br barra sustentabilidade. Mais que uma escolha financeira, a decisão de cuidar do que é valioso para todos. Cicobi. Estamos de volta com o Jornal do Vale. Policiais civis de Nova Viçosa e Caravelas, na Bahia, prenderam o autor de um arrombamento que aconteceu em Nova Viçosa e recuperaram também o produto do furto. A prisão foi feita por policiais civis de Nova Viçosa e Caravelas, durante a ação das investigações do furto a uma borracharia. A equipe conseguiu identificar e prender o autor e recuperar os materiais furtados, avaliados em cerca de 10 mil reais. O preso, um homem de 42 anos, tinha outras passagens policiais pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e furto. Ele é foragido do sistema prisional do Espírito Santo. Confira agora a previsão do tempo para Nanuque e toda a região. Na terça-feira, sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva. No norte do Espírito Santo, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens durante a noite, mas também sem chuva. Mínima de 16, máxima de 33 graus em Nanuque. Em Carlos Chagas, mínima de 15, máxima de 33. Em Serra dos Aimorés, mínima de 19, máxima de 27 graus. Em Montanha, mínima de 20, máxima de 28. Já em Mucurici, mínima de 19, máxima de 26 graus. Agora vamos ao resumo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Nanuque, que ocorreu ontem, segunda-feira, dia 17 de junho. Na noite desta segunda-feira, foi realizada mais uma reunião ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Nanuque. Foram feitas as seguintes indicações de infraestrutura. Elson de Souza Lima, criação do programa Direito na Escola na Rede Municipal de Ensino. Conserto ou aquisição de um aparelho cautério para o HPS. Manutenção dos pontos críticos da estrada do distrito de Vila Gabriel Passos, com utilização de caminhão pipa. Lote Inácio de Souza Júnior, campanha de orientação às famílias de baixa renda para terem acesso à nova antena parabólica digital. Medidas de reconhecimento e regulamentação dos profissionais influenciadores digitais no âmbito do município de Nanuque. Bruno Salomão dos Santos, instalação de faixa de pedestre na Avenida Santos Dumont, nos seguintes cruzamentos. Rua Caxambu, Rua Lambari, Rua Itambacuri e Rua Campanário. Repintura das faixas de pedestres da Avenida Geraldo Romano e Avenida Santos Dumont. Recolhimento de resíduos de poda de árvores na Avenida Walter Meira Brito, número 33, no bairro Israel Pinheiro. Recolhimento de resíduos de poda de árvores na Rua Nelson José Pimenta, número 60, no bairro Israel Pinheiro. Fábio Costa de Jesus, recolhimento de entulhos na Rua Almirante Barroso, número 442, no bairro Getúlio Vargas. Recuperação da pavimentação em Bloquete Sextavado, no trecho final da Rua Almirante Barroso. Recuperação de meio fio da Rua Peçanha, número 1006, no bairro Getúlio Vargas. Recuperação da pavimentação em Bloquete Sextavado, na Rua Orofino, trecho da Rua Freio Inocense e Rua Itaubim. Recolhimento de resíduos de poda de árvores na Rua Hungria, número 34, no bairro Nações Unidas. Djalma Moreira, lançamento do projeto Minha Calçada, revitalização dos passeios públicos de Nanuque. José Oswaldo Lima dos Santos, criação do programa de apoio psicossocial a gestantes e mães que manifestam o interesse de entregar voluntariamente filhos para adoção antes ou logo do nascimento. Reiterapelo de parceria do governo municipal e também governo estadual para reconstrução do prédio da antiga escola estadual Maria Emiliana Passos para uso da comunidade do bairro São Geral do Campinho. Moção de aplausos ao Laios Clube Nanuque Centro e Laios Clube Nanuque Sobral. E hoje aqui na Casa do Pô fizemos aqui umas demandas muito importantes, entre elas nós solicitamos aqui a instalação de faixa de pedestre ali na Avenida Santos Dumont, nos seguintes cruzamentos, Rua Caxambu, Rua Lambari, Rua Itambacuri e Rua Campanara. Esses cruzamentos, as pessoas idosas, as pessoas com deficiência, essas pessoas têm sofrido ali com fluxo de veículo ali, que a demanda alta e não têm respeitado esses pedestres. Entre elas também nós fizemos o pedido que é a pintura também nas faixas de pedestres que já existe na Avenida Santos Dumont e na Avenida Geraldo Romano. E às vezes traz essa insegurança por parte de alguns condutores de veículos não respeitando os pedestres. Então fizemos essa demanda, entre elas podas, capinas e seguimos aqui o nosso trabalho na Casa do Povo. E como sempre aqui para finalizar, diz que denúncia, diz que sem, denuncie, não guarde. Vamos cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Eles estão em perigo, mas nada melhor do que a gente estar em atenção 24 horas pelos nossos pequenos. Mais uma reunião que nós tivemos hoje aqui na Câmara, o Unispal, né? Quer destacar que nós tivemos também a audiência pública que hoje, sobre a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025. Foi muito bem participativa a reunião com a discussão. Também na reunião da Câmara, muito boa para o desenvolvimento da nossa cidade, muitos projetos, indicações. E dentre eles eu apresentei, mais uma vez, reiterando ao prefeito aqui, o pedido para que o município assuma aquele prédio que tem ali, o antigo grupo Milena Paz, que está abandonado, está jogado, está caindo, muito mato, muitos insetos ali dentro, proliferando, que pode trazer uma consequência maior para aquela comunidade. Muitos problemas tem ali. Então, estou reiterando ao prefeito municipal para que ele possa novamente tomar posse, já que o município é dono daquele prédio ali, já foi repassado o município, para que não deixe abandonado como está, que retome a reestruturação daquele prédio ali e coloque a serviço da comunidade do bairro de São Gerardo, lá de Sínio, com diversas atividades que podem ser colocadas ali naquele grupo. Então, mais uma vez, reitero o meu pedido, peço ao prefeito para que ele possa tomar posse daquele grupo e colocar a serviço da comunidade. Também eu quero parabenizar o prefeito porque começou, iniciou ali na comunidade de São Gerardo, a iluminação de LED, mas quer dizer que nós não estamos satisfeitos com isso não. Tem muita coisa mais para o prefeito fazer no bairro de São Gerardo, no Campinho, Alto Bonito, naticínio e queremos que esse trabalho não pare apenas com iluminação de LED. Repito, tem várias ruas que precisam ser consertadas, modificadas, para que dê a melhor condição para aqueles moradores dessa comunidade. A todos um abraço, que Deus nos abençoe. Mais uma reunião muito produtiva. Hoje, iniciamos os trabalhos aqui às 4 horas da tarde com uma reunião da LDO, apresentação da LDO para 2025. Foi explanada aqui várias demandas, principalmente da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, em questão da imodiálise, será implantada no nosso município. É um marco, posso dizer que é um marco para a nossa sociedade, para a nossa cidade. Vamos estar aguardada por essa imodiálise aqui no nosso município, que foi apresentado os números para esse final desse ano e o final do ano que vem também. Podemos destacar aqui também, com um pedido, uma indicação da revitalização dessas calçadas e desses corrimãos públicos, principalmente na área central e também nos bairros. Instalação de lixeiras, pelo menos aqui na área central, tem pedidos aqui. Uma coisa simples aí, pedir ao prefeito municipal para ter uma atenção a respeito disso aí, que nós precisamos de também educar, né, campanhas educativas na sociedade, na população anuquense para que jogar o lixo no lixo. Muito obrigado. Sim, hoje dia 17 de junho de 2024, a qual cada um parlamentar leva suas demandas ali ao executivo, onde que eu pude aqui mais uma vez cobrar a pavimentação ali da rua Professor Caetano, com todos os trâmites que foi pedido, foi feito, né, pelo setor de engenharia. Aí eu peço aqui ao prefeito, juntamente com o deputado Eros Biondino, né, que foi ali um convênio, então peço ele aqui, posso estar ali cobrando juntamente com o governo federal a respeito daquela pavimentação. E também cobrei algumas demandas, né, com o município Torce Atreanosos, é um recolhimento de resíduos de pó de ave na rua Hungria, número 34, Nações Unidas, Vila Nova. E também levo o conhecimento do prefeito, com a recuperação da pavimentação de bloquetes estavados na rua Ouro Fino, trecho da rua Freino Ocência, rua Itaubim. E também construção de meio-fio na rua Peçanha, número 1006, no bairro Getúlio Vargas. Levo também o conhecimento do prefeito e penso que ele possa estar atendendo imediato a recuperação da pavimentação do bloquetes estavados na final da Almirante Barroso, no bairro Getúlio Vargas. E recolhimento de resíduos de poda e em Túlio, na rua Almirante Barroso, número 442, né, segundo os moradores, vai ter um evento. Então eu pedi aqui ao prefeito, posso estar encaminhando o equipe, posso estar fazendo aquela limpeza, para atender os munícipes ali. Muito obrigado, que Deus dá uma boa noite para nós. Boa noite a todos, é um prazer estar comunicando com vocês. Aproveitando para convidar primeiramente para o Forrozão Lascado, o terceiro Forrozão Lascado, Pedro Gabriel Passos, que acontecerá neste final de semana, sexta e sábado e domingo, também até com som mecânico lá, para estar animando a galera durante o dia, no domingo. E com seis bandas, pelo menos, nós estaremos na sexta-feira com Francisco Alves, depois com Cintura de Mola, depois com Dema Show, na sexta-feira. No sábado estaremos com Luciano Brasil, Robson Ferreira, Soror Silva e Xote da Véa. Então teremos sete bandas nesses dois dias. E durante os dias também rolará mais outras atividades, com comes e bebes também à noite, né, típicos da cultura junina. Então queremos agradecer a todos pela força, principalmente a Comissão de Frente de Vila Gabriel Passos, a Martieri, Mara e Jaqueline, e todos os voluntários, organizadores que trabalharam. A Secretaria de Cultura, né, que deu maior força, está dando ainda maior força, né, A Secretaria de Obras também, juntamente com a Secretaria de Obras, juntamente daqui com o setor de obras de lá, com os funcionários. E hoje nós destacamos aqui, é uns pedidos de providência, que da manutenção da estrada, com o caminhão-pipa nos pontos críticos, devido à passagem de carreta do transporte de eucalipto, que gera muita poeira, né, e pode ocorrer acidentes, né, Se torna muito perigoso e também pedimos um cautério para o pronto-socorro, conserto ou a compra de um novo pela Secretaria de Saúde. Nós sabemos que a Secretaria está fazendo, desenvolvendo vários trabalhos, várias atividades, Então pedimos para que esse cautério seja consertado o mais rápido possível, compra um novo, para que possam ser feitas certas cirurgias, que está sem poder fazer por causa do defeito desse cautério. Tivemos também pedindo a moção de aplausos, né, para os organizadores e o pessoal do campeonato de futebol lá de Vila Gabriel Passos, O primeiro campeonato intermunicipal, é, Naftales Nunes, é, Samuel Nunes e Valseni Peixoto, tá, Fizemos também uma indicação aqui, que é a indicação da criação do programa Direito na Escola, para que profissionais da área advocatícia, credenciados pela OAB, possam estar indo nas escolas, né, Logicamente, com aceitação da Secretaria de Educação, do Executivo Municipal, né, Logicamente, com a programação, organização de ambos, ambas as partes, E está falando sobre os direitos, né, para os alunos, para que eles tenham uma consciência maior, Direitos e deveres, né, dos estudantes, para que eles formem uma consciência melhor de cidadão. Muito obrigado e uma boa noite a todos. No próximo bloco, o Menor apontado como autor de homicídio que aconteceu no centro da cidade contra um barbeiro, Em julho do ano passado, fugiu do sistema socioeducativo em Teoflotone, E ainda em Nova Venecia, foragido com condenação por homicídio e tráfico de drogas, foi preso. O Jornal do Vale volta logo após o intervalo. É rapidinho. A moto Nanook lança o modelo mais esperado do ano, a XRE300, a Saara. O lançamento foi regado a muita descontração, beleza e tecnologia. A nova Saara tem faróis, lanternas e piscas em LED. Tomadas para recarga, painel blackout 100% digital, indicador de marchas, computador de bordo, Suspensão traseira com set e regulagem. A moto foi redesenhada, inspirada em modelos de alta cilindrada. Não perca tempo, vem conhecer tudo que a nova XRE300 Saara tem pra você. Vem até a moto Nanook, a Saara pode ser sua. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Apoio TV 3 Fronteiras. O Poço Reunidas é o melhor da região e não é por acaso. Aqui você encontra profissionais capacitados e treinados para oferecer um atendimento rápido e com excelência. Os combustíveis têm qualidade comprovada pelo Grupo Ali, oferecendo potência, durabilidade do motor e economia. No AliExpress, você encontra os serviços de lubrificação, trocas de óleo, fluidos e filtros. No Poço Reunidas, você ainda encontra uma completa loja de conveniências. Abasteça com inteligência e segurança. Venha para o Poço Reunidas, na Avenida Santos Dumont, 1600, no bairro Vila Nova, em Nanuque, em frente ao Estado Municipal. RN Diesel Auto Car. Profissionalismo, qualidade e desempenho garantidos. Agende já o seu serviço e mantenha seu carro em perfeitas condições. RN Diesel Auto Car. Onde cada reparo é feito com excelência. O Laboratório Rivania Ghanem tem como missão contribuir com a promoção à saúde, através da prevenção e o auxílio diagnóstico, com ações sustentáveis e rigoroso controle da qualidade. Para esse controle da qualidade, seguimos a norma internacional, a ISO 9001-2015, uma certificação onde seguimos todo o controle de requisitos da gestão. Estes requisitos da gestão são implementados em todas as etapas, em todos os processos dentro do laboratório, através do esforço contínuo e conjunto de toda a equipe. Laboratório Rivania Ghanem. Aqui cuidamos de você. Esse é o nosso propósito. Estamos de volta com o Jornal do Vale. Um menor apontado como o atirador, o autor do homicídio contra um barbeiro, ocorrido em julho do ano passado aqui no centro de Nanuque, fugiu do sistema socioeducativo em Teoflotone. O menor tem 15 anos. Ele foi acusado de participar da morte do barbeiro Daniel Gonçalves de Araújo, que na época tinha 24 anos. O crime aconteceu na manhã do último dia 14 de julho. Daniel estava trabalhando nesta barbearia na rua São Lourenço, no centro de Nanuque, quando foi surpreendido por dois indivíduos em uma moto. O garupa desceu e efetuou vários disparos. Daniel foi socorrido por populares até o HPS de Nanuque, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. De posse das imagens de câmeras de segurança, os policiais prenderam um homem de 18 anos, apontado como piloto da moto. Na casa dele, no bairro Laticínios, os policiais encontraram a moto prata, sem placa de identificação, semelhante à que foi usada no crime. Dois capacetes, calças, luvas, toucas e blusas, semelhante à que os autores do homicídio estavam usando. Em um dos quartos da casa, os policiais acharam a grande quantidade de drogas, além de materiais para embalo e preparo de entopecente. O adolescente indicado como o autor dos disparos foi identificado e apreendido dias após o crime. Nesta semana, ele conseguiu fugir do sistema socioeducativo da cidade de Teoflotone, onde estava internado. Infelizmente, houve a fuga desse menor. É um indivíduo extremamente perigoso, menor de idade, assassino a sangue frio. Foi responsável pela execução, ele próprio se deslocou e atirou para matar um cabeleireiro nessa idade. Em julho do ano passado, a Polícia Civil conseguiu identificar todo o grupo criminoso responsável pela prática do homicídio. O mandante, os colaboradores, as pessoas que pilotaram a motocicleta, o executor, que no caso o melhor, os indivíduos agregados que forneceram o armamento, os integrantes da organização criminosa, conseguiu realizar uma operação e desmantelou esse grupo criminoso. A maioria deles está preso. O líder do grupo foi preso recentemente também em uma operação policial e agora nós estamos com esse menor foragido, alertar a população que tem o cuidado. É um indivíduo extremamente perigoso, apesar de sua menor idade. A comunidade está acostumado a matar e que se a comunidade tem informações do paradeiro desse menor, que comunique à polícia para que nós possamos realizar a captura desse indivíduo. Vejam agora mais cotações para o dia de hoje. Vamos ver preços de carnes e também de cereais. A rouba do boi gordo está cotada hoje a R$ 221,50, o quilo do frango R$ 7,17, do suíno R$ 7,27, a saca de 60 quilos de café arábica R$ 1.348,56, de café conilon R$ 1.156, de milho R$ 57,72. Em Nova Venécia, um foragido e condenado por homicídio e tráfico de drogas foi preso durante uma operação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar. Veja os detalhes. Policiais civis e militares do município de Nova Venécia, no Espírito Santo, realizaram a operação conjunta com o objetivo de cumprir mandatos de prisão e de busca e apreensão contra indivíduos investigados pela prática de crimes na região. Durante a operação, um homem de 32 anos foi preso. Ele tem condenação por furto, homicídio e também tráfico de drogas. Um outro suspeito de 33 anos também foi detido por resistir à abordagem policial. Durante as buscas, foram apreendidos oito papelotes de cocaína, duas balanças de precisão, seis munições calibre .38 e itens de valor. O Jornal do Vale de hoje fica por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, pela companhia e até a próxima edição. Nossa cidade está mudando, mudando como a prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura em um minuto. Seja bem-vindo ao Prefeitura em um minuto. Aqui só tem notícia boa. Vamos dar um giro rapidinho no bairro da Vila Esperança. Vamos lá bater um papo com a comunidade para saber como é que está o andamento da Avenida Anhanguera. Uma avenida tão sonhada por todos aqui em Nanu. No aeromácio, eu moro aqui na Vila Esperança, na rua Maréa Quitéria, com o mínimo da casa 284, casa A. E realmente aqui estava precisando mesmo desse asfalto aqui. Estava desejando realmente um asfalto bom, desde que nem que está acontecendo, né? Realmente está ficando um serviço muito bem feito, entendeu? E realmente está muito bom mesmo o asfalto. E vai ficar melhor ainda, né? Depois que terminar. E falta lá em cima ainda para eles acabarem de terminar. Mas realmente está ficando maravilhoso o asfalto. Está muito bom mesmo. Quer ficar por dentro de tudo que acontece? Se ligue aqui no Prefeitura em um minuto. Até amanhã. Tchau, tchau. A cidade está mudando, mudando. Como a Prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura em um minuto. O Movimento Nacional pela Vacinação não para. Agora é contra a gripe. Idosos, gestantes, crianças e demais grupos prioritários devem procurar uma unidade básica de saúde para atualizar a caderneta de vacinação. Assim, a gente continua a proteger a Ana e o Pedrinho, que ainda nem me conhece. Acompanhe os planos de futuro do Paulo e segue ao lado da Bia, para ela não parar de ter uma infância cheia de vida. Porque a vacina previne milhões de casos da doença. Contra a gripe, eu digo sim para a vacina. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. A Escola Adventista tem 125 anos de experiência. Uma história de educação e sucesso. A educação adventista oferece a educação básica nas etapas da educação infantil ao ensino fundamental 1. Temos também o integral, que funciona horário comercial. Nosso lema sempre é Escola Adventista, muito além do ensino. A educação adventista impacta a família, a sociedade e os pontos mais importantes do caráter do aluno, pois uma educação para a vida é sinônimo de qualidade. Vem fazer parte dessa família e construir uma história de futuro. Hashtag educação adventista, muito além do ensino. Quer cuidar do seu corpo e contar com a orientação das melhores profissionais do mercado? Então venha para a Shape Fitness Academia, uma academia especial dedicada à mulher. Aqui você encontra uma infraestrutura completa, com equipamentos modernos, profissionais qualificadas e programas personalizados, de acordo com a sua necessidade. Venha cuidar da sua saúde. Aproveite e conheça a nossa loja. Fique em forma e mantenha-se na moda. Na Shape Fitness Academia, você encontra condições especiais. Rua Araguaria, número 135, no centro de Nanuki. Acabando com mosquito, a doença já era. Gente, o assunto é sério. Não deixe a água parada e proteja a sua família. Se tiver sintomas, reforce a hidratação. Não se automedique e procure uma unidade de saúde. Dengue mata. SUS, Secretaria da Saúde. Quando a gente muda a cidade, muda a vida das pessoas. Na Cooper Mista Cooperativa de Nanuki, você encontra tudo o que precisa para o seu agronegócio e muito mais. Oferecemos uma ampla variedade de produtos de qualidade, desde nutrição animal, adubos e defensivos, até produtos veterinários, implementos agrícolas e artigos para jardinagem. E temos uma exclusividade que você não pode perder. Sal mineral, Copersal, que garante a saúde e o bem-estar dos seus animais. Na Cooper Mista, prezamos pela qualidade, tradição e confiança, para que você possa contar conosco em todas as suas necessidades. Faça parte da família Cooper Mista e descubra o que é ter uma parceria de sucesso. Saúde e descubra o que é ter uma parceria de sucesso.